Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. Pessoal, nesse vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês algumas ideias e dicas para vocês começarem a vender suculentas, cactos, suas mudinhas que vocês conseguem multiplicar. Muitas das vezes, no nosso jardim, nós conseguimos multiplicar várias mudinhas da mesma espécie. Para não ficar com um monte de mudinha da mesma espécie, tudo parada, vamos aí pessoal, com essas ideias que vou passar para vocês hoje, de multiplicar, de como começar a vender, como é que eu faço aqui. Vou passar para vocês as ideias e as dicas do que eu faço aqui para poder vender as minhas mudinhas que eu mesmo consigo multiplicar aqui, tá bom? Vou falar também sobre valores, mas aqui na minha cidade, já quero falar para vocês, eu sou aqui de São Paulo, capital paulista. Nem sempre o valor que é aqui é o valor que é em outro estado, em outra cidade, então vocês têm que ver isso também, tá? Mas com essas dicas e essas ideias, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar vocês. Tem muitas meninas me chamando, meninas e meninos, né? Me chamando no PV, pedindo para eu estar ajudando aí com dicas e ideias aí de como começar a vender aí uma mudinha de suculenta, né? Você multiplicou várias, e aí? Como é que eu começo a fazer para vender? Então, eu vou falar para vocês o que eu faço aqui, tá bom? E vou mostrar uma azul indústria aqui de pertinho para vocês, que eu já consegui multiplicar e vai ser aqui para a venda. Mas antes, quero pedir um grande favor, não esqueçam aí, pessoal, de tacar seu dedinho no like, já vai compartilhando, e como eu sempre falo, juntos sempre somos mais fortes. Bom, vocês estão vendo aqui, ó? Tudo isso aqui são mudinhas que eu consegui multiplicar. Como que eu consegui multiplicar essas mudas? Pessoal, o melhor investimento que tem para você que quer começar a vender suculentas, cactos, as suas mudinhas aí, o melhor investimento é vocês investirem na poda. Gente, multiplica muito, sem contar que você vai estar ajudando a sua suculenta, o seu cacto, ficar muito mais resistente ao tempo, ao sol e à chuva. Toda vez que a gente vamos lá, fazemos uma poda, a gente está deixando a nossa suculenta muito mais forte e muito mais resistente. Então, eu sempre investi aqui nas podas, nas minhas suculentas. E eu tenho obtido muitos, muitos sucessos, tá? Sem contar também que dá para a gente fazer muitas mudinhas aí através da folhinha. Você colocar lá uma folhinha e coloca lá no berçário e vai conseguir produzir várias mudinhas. Olha essas equevérias polidones. Eu consegui multiplicar essas mudinhas aqui através da folhinha. Tem mais mudas ali que eu vou mostrar para vocês, tá? A orelhinha de chureque eu consegui através da poda, mas dá para fazer também através da folhinha da orelhinha de chureque, tá? Esse cédum, alguma coisa que eu esqueci agora, também foi através da folhinha. Então, quando é através da folhinha, é um pouquinho mais demorado, leva um tempinho. É assim mesmo, a natureza é assim, né, pessoal? Quando a gente vai colocar, a gente vai gerar um bebê, é nove meses para o bebê vir nascer. A mesma coisa é com as folhinhas das suculentas. Quando nós colocamos elas para gerar uma mudinha no berçário, ela vai levar um tempo. Tem espécies que levam tempo de 30 dias, 20 dias, para começar a formar as suas mudinhas. Já tem espécie que vai levar de 60 a 90 dias. Mas não passa disso, tá, pessoal? É de 30 a 60, até 90 dias, vocês vão conseguir ter mudinhas assim, como aqui a polidones. A polidones foi uma das mudinhas que eu achei mais demorada para fazer mudinhas pela folhinha, tá? Mas não foi impossível. Tem uns quatro meses, mais ou menos, que eu coloquei aqui. E olha aqui, está aqui formadinhas as suas rosetinhas, já pronta aqui para venda. Um arranjinho, um mix de suculentas, né, com orelhinha de chureque, equeveria polidones e esse sedum aqui. Aqui é um mix. Essa já vai a primeira ideia aí para vocês, meninas e meninos. Quer fazer aí mix para venda? Façam assim, ó, com três, quatro espécies de suculentas, que às vezes as pessoas se interessam muito, muito mais, tá? A pessoa pode comprar um vasinho desse e está levando aqui uma, duas, três espécies de suculentas diferentes, né? Principalmente para quem está iniciando aí no cultivo. Lu, quanto que você vende um vasinho desse com essas espécies de suculentas? Aqui são espécies de suculentas um pouquinho mais comuns, né? Está no pote 11, aliás, é, pote 11. Quanto que você consegue vender aí? Pessoal, como é eu que faço a produção? Eu mesmo estou conseguindo produzir aqui as minhas mudinhas. Eu sempre vendo para um precinho mais acessivo, para um menor preço. Mas se eu tivesse que ir lá para o Garden, comprar, ou tivesse que ir para algum lugar para comprar, para revender, aí eu ia ter que vender para um preço um pouquinho mais caro. Mas como eu consegui, aqui um vasinho desse aqui, eu consigo vender até por 10 reais, tá, pessoal? Eu consigo vender até por 10 reais um vasinho assim. Mudinhas, assim como a Angel. A Angel também é uma suculenta muito desejada aí por muitas meninas e meninos aí, né? Ó, aqui está no pote 9, uma suculenta que está bem saudável, cheia de mudinhas. Aqui dá para mim vender também por 10 reais, tá? Mas também tem mudinhas do potinho 7, né? Por valor de 8 reais. Eu consigo vender também por esse valor. Então, é aquilo que eu falei. Vocês têm que verem. Ó, está vindo até um bebezinho aqui. Vocês têm que ver como é que é aí na sua região. Porque, às vezes, o meu preço aqui é um e aí é outro, né? Tem glaucas também, né? Que a gente consegue fazer potinhos 9, potinho 10, potinho... Aliás, potinho 9, potinho 11, né? Que dá para fazer aí no valorzinho, como é eu mesmo que multiplico, no valor de 10, 15 reais e assim por diante, tá, pessoal? Os valores das minhas suculentas não passam de 20 reais as mudas que eu consigo produzir, tá? Claro, em sessão, aquela muda é mais maior. Que eu já consegui fazer poda, que nem aqui, ó. Essa carancolata é uma poda que eu fiz. Aqui ela já pode ir para uma cuia 21, tá? Ela está na cuia aqui 11, mas já pode ir para uma cuia 21. Eu fiz poda, ela está aqui enraizando, já está começando a enraizar, né? Uma mudinha dessa, hoje, caiu bastante o preço. Antigamente, o preço era bem mais caro. Mas aqui, se eu, como eu fiz a poda e eu mesmo consegui produzir, eu consigo vender aí, vamos supor, deste tamanho, uma muda que vai para a cuia 21, no valor de 15, 20 reais, tá? Tem mudas assim também, ó, tá? É assim que eu faço. Aí, um segredinho que eu faço, vamos supor. Aqui, ó, várias mudinhas que eu fiz poda, tá vendo? Todas essas mudinhas eu fiz podas, estão todas aqui neste mesmo vazinho para enraizar. Aqui já está pronta para eu começar a tirar e colocar no vazinho 6. Aí, vai para pote 6, tá? Aí, as mudinhas de pote 6, dependendo da espécie, eu vendo 3 por 10, tá? 3 potinhos por 10. Ou, dependendo da espécie, cada potinho, 5 reais. Aqui, ó, essas prolíficas, eu consigo fazer 3 por 10. É aqui que eu vendo assim, tá? Esse aí, ônibus também, ó, ele vai aí para os 3 por 10, tá? Só não as glauquinhas aqui, né, ó? Aqui tem uma glauquinha, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Duas cabecinhas de glauquinha, ó, já está passando do vazinho, vazinho 6, tá? Quem comprar, já pode colocar no vazinho 9 e já ir adaptando ela, porque ela cresce bastante rápido, né? Aí, aqui já é um valorzinho mais acessível, tipo 8 reais, tá? Depende da espécie, como eu falei, tá? É, quando a mudinha está muito pequenininha, ó, aqui tem uma... Eita, deu branco. Gente do céu! Ai, como é ruim quando a gente vai gravar, esquece, né? É, dependendo da mudinha, dependendo da espécie, né? Que nem eu faço 3 por 10, mas, às vezes, dependendo da espécie, dá até para fazer 4 por 10, tá? É assim que eu faço. Outra dica que eu vou dar para vocês, meninas que estão começando agora, principalmente vocês aí, meninas, que passaram mensagem para mim, pedindo para fazer um vídeo e passar essas diquinhas para vocês. O que que eu faço? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Aqui é aquelas caixas que a gente compra, é baratinho essas caixas de a gente comprar no supermercado, eu comprei no atacadão, é bem baratinho. Eu coloco nessas cestinhas assim, o que que eu faço? Eu vou para a feira, que tem próximo aqui da minha casa. Eu levo várias mudinhas, né? Principalmente os potes 6, eu gosto de levar os potes 6, os potes 9 e os potes 11. Aí eu vou lá para a feira que tem aqui, próximo da minha casa. E lá, eu fico num cantinho lá e consigo vender rapidinho. Fora isso, eu vou dar uma outra ideia, uma outra dica para vocês. Coloquem o anúncio nas suas redes sociais, no Facebook, até mesmo no seu WhatsApp, você pode colocar lá para o pessoal que está vendo, vai se interessar, vai ver aquela muda, né? Vai perguntar, você vai e fala. É uma muda que eu tenho aqui disponível para venda. Olha que linda essa daqui, gente, ó. Enorme, tá vendo? Aí você vai falar assim, ó, está disponível para venda, a pessoa vai se interessar, a pessoa vai perguntar, você fala o valor, tá? Eu sempre vendo para as meninas mais próximas daqui da onde eu moro. Vem meninas aqui, já veio meninas de Uber aqui em casa, né? Já veio de carro mesmo, né, da casa delas, que é da Zona Sul, Zona Norte, eu moro aqui na Zona Leste. E vem buscar aqui. As meninas que já compraram comigo, se manifeste aí, meninas! E falem aí para mim, como é que está sendo as suculentas que vocês compraram comigo, né? E elas gostam muito quando eu tenho suculentas disponíveis para vender, porque elas falam que as minhas suculentas já são adaptadas ao sol e à chuva. Então, quem comprar, vamos supor, vocês que têm aí na sua casa, que conseguem produzir as suas mudinhas, vocês sempre vão conseguir vender, por quê? Vocês já estão adaptando a sua suculenta, os seus cactos, no tempo, no sol e na chuva. Então, quem comprar com você, sempre vai voltar para comprar. Por quê? Por causa dos seus cuidados que você tem, né? Vários cuidados que você tem aí com as suculentas, de adaptar no sol, de adaptar na chuva. E sempre aí as pessoas vão perguntar para você, Lu, tem suculenta tal para você vender como eu aqui? As meninas sempre estão perguntando. Só que eu, pessoal, não tenho suculentas raras aqui. As minhas suculentas são um pouco mais comuns para muitas pessoas aí que cultivam suculentas raras, né? Mas aqui para mim, todas essas minhas linduchas aqui, são tudo é rara, viu gente? Eu amo essas suculentas. Através dessas suculentas, graças a Deus, eu tenho obtido muitas bênçãos na minha vida, ó. Tem até uma mundinha dessa outra aqui também, acho que é longuíssima. Olha que linda, gente. Essas pontinhas dela, né? A coisa mais fofa do mundo. Ó, que coisa mais linda. Então, eu venho conseguindo aqui ser muito abençoada aqui com as minhas suculentas. Porque além de eu estar produzindo elas, multiplicando aí para vendas, né? Além de eu conseguir também fazer uma outra amiga ou um outro amigo feliz, de estar levando uma mudinha, eu consigo fazer por um precinho mais acessivo. Consigo vender por um precinho mais barato. Eu consigo pegar novas amizades. Várias meninas aqui que já comprou comigo sabem do que eu estou falando, né? E sempre também estão me perguntando se eu já tenho. Mas, se eu chegar ao ponto que nem aconteceu de eu comprar algumas suculentas em um determinado local, lá no centro da cidade, para revenda. Gente, para mim não valeu a pena. Por quê? Eu tive que ir na madrugada, comprar aquelas plantinhas. Foi um pouco difícil para mim, porque eu tenho problemas de saúde. Muitas meninas e meninos sabem aqui do que eu passo. Gente, eu passei um nervoso, vocês não têm noção. E eu achei que não valeu muito a pena, porque só tinha as mudas das que eu já tenho aqui. Não tinha uma outra ou uma muda um pouquinho mais diferente, né? Então, sempre das mesmas que é as que eu tenho aqui, que eu já, eu mesmo consigo produzir. Só que, para produzir, meninas, vocês que estão começando, nem sempre vocês vão ter. Vamos supor, eu conseguir produzir essas aqui para venda. Eu vendendo elas, eu vou conseguir agora ter mudas para venda só daqui três meses. Que aí eu vou conseguir, novamente, ter mais mudas para venda. Mas, até então, eu posso estar comprando, né? Num garden, para revenda. Ou com algum produtor de suculentas, comprando mudinhas e colocando para revenda. Então, vocês podem fazerem assim também. Tá, meninas? Vocês que querem aí começar neste mundo aí, suculento, vendendo suas mudinhas. Vocês podem pegar essas ideias. Além de você estar indo para a feira, vocês podem também estar deixando... É... Ó, eu tenho mudinha espalhada para tudo quanto é lugar, tá, pessoal? Porque eu vou deixando para enraizar. Depois, eu vou separando os vazinhos, tá? Além de você estar aí conseguindo, né? Também vender suas mudinhas. Você está conseguindo gerar uma rendinha extra. Principalmente para as meninas e os meninos que estão aí parados, né? Ó, vou mostrar aqui mais uma para você, ó. Mais umas mudinhas que eu fiz aqui, ó. Eu fiz poda com essas daqui, né? Ó, apolidones. É... Não vou falar que eu acabo esquecendo, ó. Várias mudinhas. Aqui eu posso continuar deixando também. É mais uma ideia também que vocês podem estar fazendo. Fazerem assim, meninas. Arranjinhos em latinhas para venda, tá? Façam esses arranjinhos assim. Esse aqui está com esse negocinho de crochê, né? Que eu coloquei. Mas vocês podem estar fazendo arranjinhos assim, colocando para venda também. Lu, ideias de valores. De um arranjinho deste daqui, né? Aqui uma ideia de valores de 15 a 20 reais, tá? Porque vai várias mudinhas numa latinha, né? Você vai estar preparando a lata. Ou você vai estar pintando a sua latinha, né? Fazendo aí algumas brincadeiras com as latas, como eu faço aqui, ó. Ou somente estar pintando. Ou também colocando esses crochêzinhos também, que dá muito, muito certo, né? Ou fazendo assim, ó. Tá? Aí, ó. Quando é menos espécies, dá para vocês venderem um pouco mais barato. Tipo 10, 15 reais. Com mais espécies, 20 reais. É assim que eu venho fazendo aqui, tá? Só que é como eu já falei. Nem sempre os valores que eu vendo aqui, na minha cidade, no meu bairro, é igual aí onde vocês moram. Tá, ó. Uma latinha de sardinha dessa daqui, ó. Cheio de mudinha. Olha que coisa mais linda. Dedinho de moço. Junto com o cacto aqui, você consegue, eu consigo vender aqui por 10 reais. E a pessoa já vai levar uma planta adaptada a sol, a chuva. Elas estavam todas aqui na chuva, ó. Todas bem compactas, com rosetas bem compactas. E linda aí para o seu jardim. Quem é que não gostaria de comprar uma latinha dessa daqui, ó. Com essas linduxas por 10 reais, né? Aí o que eu faço? Depois eu também invisto. Se eu vendi uma latinha, se eu vendi mudinhas de suculenta, aí eu vou investir o quê? Em substrato, em produtos, né? Para estar combatendo aí fungo, coxonilha, pulgão aí das minhas plantinhas. E às vezes comprando uma plantinha ou outra diferente, tá? É assim que eu tenho feito aqui, meninas. E eu tenho conseguido, graças a Deus, sempre estou vendendo aqui uma ou outra mudinha. E essas ideias das latinhas, essas canequinhas também, vocês podem estar comprando, né? E estar plantando aí. A orelhinha de chureque é uma suculenta que dá para vocês multiplicar muito através da poda, tá? Patinha de urso também, eu consigo multiplicar muitas mudinhas. As meninas que compram comigo já levam uma patinha de urso assim, ó. Gordinha, com muda, saudável já. Toda adaptada a sol e a chuva. Então, é por isso que algumas meninas e meninos aí, né? Falam, né? Principalmente as meninas que compraram comigo. Falam que gostam de comprar, porque já levam uma planta toda adaptada aí para a sua casa, né? Então, gostoso é isso. Então, vocês meninas que estão iniciando, meninas e meninos. Que estão iniciando aí, querendo trabalhar com as suculentas. Vendendo, fazendo venda, olha isso, ó. Um arranjinho aqui que eu fiz com uma garrafa pet, né? Uma garrafa plástica. Ó, tem uma, duas, três espécies. Iônio, Fantome, Graptovera Fantome e o Francesco Balti. Olha só, a pessoa pode comprar um arranjinho desse e levar para a sua casa. Lu, mas quanto que você vende um arranjinho assim? Dá para vender por 15 reais, né? Depende aí do tamanho que vai estar a planta. Se a planta estiver maior, até 20 reais. Não passa disso, tá, pessoal? Quando é só uma espécie, 5, 8 reais, ó. E a pessoa vai levar aí uma planta super saudável para a sua casa. Toda adaptada, né? Porque o gostoso é isso. Você comprar uma plantinha já adaptada a sol e a chuva. É muito mais fácil, principalmente para quem está iniciando. E os cactos, Lu? Os cactos também. Ó, coloquei aqui rabo de gato e rabo de macaco. Dois tipos de rabos de cactos, né? Rabo de macaco e rabo de gato. Para venda também. Lá, Lu, mas aí quando vem assim, com dois tipos de espécie, com quatro mudinhas, dá para vender por quanto? Você pode vender aí até 20 reais aqui na minha cidade, tá, pessoal? Então, é como eu falei, depende muito de como que é aí na sua cidade os valores. Ó, mais um mix aqui, ó. Vocês fazem mix assim? O pessoal gosta muito de comprar mix, tá? Eu tenho muita sorte aqui em vender mix assim, quando eu vou para a feira. Ou mesmo as meninas que vêm me visitar aqui. Ou uma vizinha que vê, né? Vem aqui, sempre aqui, querendo comprar. Sempre compra esses mix, porque leva várias espécies de suculenta. Então, meninas e meninos, vocês querem começar a investir em vender as suas plantinhas? Comecem assim, investindo primeiramente na poda. Segundamente, colocando as mudinhas aí para multiplicar também por folhinhas, tá? E invistam na poda. Vocês vão ter muito, muito sucesso, como eu tenho aqui. E vai ter assim, ó, sempre várias mudinhas, ó. Essa é a white... Ei, gente, eu não vou falar não, porque vocês sabem que até eu lendo eu falo errado. Teve uma seguidora minha que falou, ai, Lu, como você é engraçada. Até lendo eu falo errado. É verdade, minha amiga. Até lendo eu falo errado. Para mim é tudo minhas linduchas. As coisas mais lindas de mãe, que mãe ama todas. Então, meninas e meninos, será que eu consegui ajudar vocês aí com essas dicas? De como começar a investir aí, né? Ou de como começar a vender as suas suculentas. Principalmente as mudinhas que vocês multiplicam. Falem para mim aqui nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.